Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a reação brasileira à invasão do Hamas ao território israelense que aconteceu hoje, dia 7 de outubro, lá em Israel. Um absurdo completo, uma reação realmente muito violenta do Hamas. O Hamas conseguiu tomar várias cidades ali próximas da fronteira com a faixa de Gaza. Eu fiz um vídeo sobre isso em bastante detalhes lá no meu canal Mundo em Revolução. Eu vou deixar o link embaixo. No vídeo eu falo sobre os aspectos lá, o que o Hamas fez, como é que vai ser. Porque certamente vai haver agora uma reação israelense. A gente sabe que o exército israelense é muito forte. Eles certamente vão retomar aquelas áreas que foram conquistadas e provavelmente muito mais do que isso. O que há o receio agora é que essa reação de Israel, que certamente vai ser muito violenta, pode desencadear oposição de países árabes no entorno. Enfim, a gente não sabe onde isso vai acabar. Mas o que eu quero falar nesse vídeo daqui é especificamente sobre a reação do governo brasileiro ao acontecido que, como era de se imaginar, é uma reação absurda. O Lula ama a questão da Palestina ali porque a questão da Palestina é ligada ao socialismo mundial. Sempre foi usado como uma bandeira contra os socialistas, mesmo sendo uma coisa totalmente aleatória. Não existe nenhum critério para dizer que aquele terreno pertence aos palestinos ou aos árabes ou a quem quer que seja. Aquele território era inglês. Era inglês e foi distribuído pela Inglaterra entre árabes e judeus, justamente a Jordânia para os árabes e Israel para os judeus. Foi o que foi decidido na ONU em 1948 pelo Oswaldo Aranha, o grande diplomata brasileiro que capitaneou toda essa mudança. É um absurdo que tenha gente que caia na conversa de que o território era dos palestinos e os árabes foram invadindo. Aí tem aquele mapinha que vai mostrando a cor, mudando os judeus invadindo o território dos árabes. Aquilo é mentira. Nunca existiu aquilo. Aquilo era tudo dos judeus. Tudo foi dado pela Inglaterra para os judeus. Não tinha nada. Não teve nenhuma invasão de judeus contra árabes ali. E é um absurdo como tem muita gente que cai nessa conversa ainda hoje em dia. Aquela região era o Império Otomano. O Império Otomano caiu, desapareceu na Primeira Guerra Mundial. Deixou de existir o Império Otomano. A Inglaterra tomou conta daquela área ali. E quando a Inglaterra quis acabar com essas possessões imperialistas delas no mundo, ela deu para o pessoal dali. Deu para Israel, os judeus, e deu para a Jordânia, que na época se chamava Transjordânia, para os árabes. Enfim, um absurdo completo desse negócio. E vocês sabem, os socialistas amam a questão da Palestina por algum motivo. Lula adora se alinhar com terroristas e ditadores no mundo todo. E a prova está aqui. Vamos ver a reação do governo brasileiro a esse absurdo que aconteceu lá. Essa notícia foi sugerida por Sistema Contra-Ataca, Ains 10 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Se você quiser sugerir notícias também, pode ir lá cadastrar um usuário e sugerir a notícia. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo brasileiro soltou uma notinha, condenando o ataque. Mas repara que em momento algum fala do Hamas de terrorista. Aqui no Brasil, meu amigo, terrorista é só dona de casa que quebra porta no Planalto lá, que quebra vidraça lá em Brasília. O Hamas não é terrorista, não. Não tem grupo terrorista pró-Palestina, não tem nada. Aqui, olha a nota ridícula do governo brasileiro. O governo condena a série de bombardeios e ataques terrestres realizados hoje em Israel a partir da faixa de Gaza, realizados hoje. Por quem? Quem que realizou? Quem que fez isso, Lula? Não, foi realizados. Alguém realizou uma força etérea. Não, pelo Hamas, pelo grupo terrorista que apoia o Lula. Que parabenizou o Lula pela vitória. Amigo do Lula. Aqui, olha. Provocando a morte de ao menos 20 cidadãos. Infelizmente, essa conta está muito maior já agora. E 500 feridos. E não é só isso. Um monte de sequestrados. Tem cada história pavorosa de sequestro de israelenses. Cidades inteiras que todos os homens foram mortos e as mulheres foram tomadas reféns pelos palestinos. Aqui, olha. Expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo de Israel. Ao reiterar que não há justificativo para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem a máxima contenção a evitar uma escalada da situação. Agora, o que ele quer? Ele quer que pare. Não. Vamos fazer paz. Não vamos. Israel não pode revidar. Porque se revidar, vai estar escalando a situação. Olha o Lula, idiota, a favor de ditadura, a favor de agressão aqui. Esse negócio de dizer que é a favor da paz, mas não pode revidar. Isso é balela. Não, Israel tem que revidar e tem que revidar com força, tem que revidar com vontade. Eu estou muito feliz de ver que eles vão resolver o problema da faixa de Gaza depois de tanto tempo. Aqui, olha. Até o momento, notícia das vítimas entre a comunidade brasileira e Israel e a Palestina não tem. Então, não tem, pelo menos por hora. Não se sabe de brasileiros vítimas desse conflito. Mas, como eu estou dizendo, a situação está muito dinâmica. Coisas estão acontecendo o tempo todo. Eu, amanhã, devo fazer mais um vídeo com a atualização da situação lá em Israel. Enfim, ele fala mais um monte de obviedades aqui. O ponto central é que é isso. Ele não culpa o Hamas. Não fala da organização terrorista do Hamas que fez isso. Não fala do Irã que está por trás disso daí. Certamente está por trás disso daí. A Rússia provavelmente está por trás dessa história também. E, no final das contas, ainda pede paz. Não, vamos parar. Agora que o Hamas invadiu e conquistou um monte de cidade e estuprou mulheres e matou homens e não sei o que lá. Vamos parar, não, paz. Eu tenho nojo do Lula. Eu tenho nojo desse governo brasileiro. Vou te falar um negócio. Aqui, Lula se diz chocado com o ataque contra Israel. Mas não cita o Hamas. Não, o Hamas, cadê? Não, foram pessoas que fizeram isso. Foi feito o ataque. Caramba, foi o Hamas. Foram seus amigos, Lula. O pessoal que você defende que, na época do governo do PT, criaram uma enorme embaixada em Brasília. O governo brasileiro deu uma embaixada enorme para a Palestina lá em Brasília. Acho um absurdo isso. Os palestinos não têm direito àquele território. A Palestina não é um país. Ela não existe. Esse negócio foi criado pelos países árabes em volta. Só tem terrorista ali. Tem que estar mais do que na hora de Israel assumir as fronteiras que foram designadas em 1948 mesmo. Esquece Cisjordânia. Esquece Faixa de Gaza. É tudo Israel ali. Não tem esse negócio, não. Acabou esse papo de dois estados. Solução de dois estados ali. Não existe mais espaço para isso agora. O negócio é resolver o problema do jeito que tem que ser resolvido. E como eu estou falando para vocês. Repara como é que é sempre os socialistas que iniciam a agressão. A Rússia que invadiu a Ucrânia. Não foi a Ucrânia. A Ucrânia estava lá quieta no canto dela. Aliás, tinha sido invadida em 2014. E mesmo com isso, estava contida. Estava evitando realizar ações militares. Estava evitando mais agressão. No entanto, foi a Rússia lá e fez a mesma coisa que Israel foi invadido lá pelos árabes. Na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Estava aceitando a ocupação árabe justamente para não criar mais problema. Israel chegou a propor a solução de dois estados ali. Quem não aceitou foram os palestinos. E aí, no final das contas, agora o que acontece é sempre os radicais. São sempre os socialistas, os ditadores, os amantes de violência que atacam. Agora, a resposta tem que vir. A resposta está vindo lá na Ucrânia. A Ucrânia está reconquistando os territórios dela. Em Israel também vai vir essa resposta aqui. É lógico, é um temor muito grande. É uma pena muito grande. Eu acho que o mundo não vai voltar à calma que tinha há pouco tempo atrás justamente por conta dessa questão da Rússia. O grande erro da Rússia, na minha visão, foi justamente o mundo ter assistido com tanta complacência a invasão da Crimeia lá em 2014. Deixaram a Crimeia ser roubada de forma meio que... Não, deixa pra lá. Deixa assim mesmo. Não tem problema. Vamos parar. Vamos fazer paz, como diz o Lula. E isso serviu para esses terroristas acreditarem no sistema. Vamos fazer esse sistema. Vamos invadir e depois pedir paz. É o que o Lula está querendo aqui também. Ou seja, o cara repudia ataques a Israel, mas defende uma Palestina economicamente viável. O que eles querem dizer com isso? É o velho papo mentiroso. Isso é mentira de que Israel teria tomado o território da Palestina, dos árabes. Nunca teve estado da Palestina ali. Ali era Império Otomano, depois foi Inglaterra e depois foi Israel. Não teve esse negócio. Israel que foi invadido, foi atacado pelos países vizinhos por vários anos, em várias guerras e resultou na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E agora está na hora de Israel retomar esses territórios que são de direito dela de fato. Ou seja, no final das contas, quem procurou a via violenta foram os árabes ali na região. Lamento. Vão haver inocentes que vão pagar por isso. Infelizmente. Mas quem começou, não esqueça. Quem começou a violência foi o Hamas. E aqui, lembra? O Lula está botando a gente na pior situação possível. O Lula está colocando o Brasil como aliado dos iranianos, como aliado dos palestinos. O Lula ama essas ditaduras todas. É o que eu falei no meu vídeo lá no Mundo de Revolução também. Bolsonaro errou com relação a Putin? Errou. Não tem como descrever de outra forma. Ah, mas a gente precisava de fertilizante. Não sei o que ela, porra, enfia fertilizante sujo de sangue no seu cu, caralho. Não tem esse negócio. Não precisamos de fertilizante sujo de sangue. Não precisamos de diesel sujo de sangue. Não precisamos de material qualquer que seja. Que pra isso seja preciso matar ucranianos, matar ucranianas pra isso. Bolsonaro errou feio ao continuar tendo relações com o Putin. Ah, mas Bolsonaro ficou neutro. Meu amigo, quem fica neutro perto de uma agressão está ajudando o agressor. Não existe neutralidade nesse caso. Ou você está contra o agressor, ou você está a favor do agressor. Bolsonaro errou. Errou nesse caso. Não tem como chamar de outra coisa. Agora, em compensação, é muito menos pior do que Lula. Por quê? Porque Bolsonaro, pelo menos, tinha um alinhamento com o Ocidente. Tem um alinhamento com o Israel. Não quer nada com o Irã. Não quer nada com o Palestina. Não quer nada com essas ditaduras malucas socialistas do mundo. Bolsonaro estava quase 100% certo. Errou na questão do Putin. Agora, Lula não. Botaram a porcaria do Lula, a merda do pessoal, com a tal da cartinha da democracia, entre aspas. Botou um protótipo de ditador que ama ditaduras do mundo todo, que quer estar do lado de todos os ditadores do mundo, não importa o quão genocidas e violentos eles sejam, botaram a porcaria do Lula na presidência. E ele está entregando o que era imaginado. O Lula é amigo do Hamas. O Hamas parabenizou o Lula pela vitória. Um lutador da liberdade, coisa e tal. O mais engraçado é que aqui, olha só, o Ingrid fala assim, não, que Bolsonaro tenta associar o Hamas a Lula. Pode associar o Hamas a Lula? Porque não, não pode. O Hamas parabenizou o Lula. O Lula fala bem de o Hamas. O Lula traz os navios iranianos para o Brasil. Mas quem está associando o Lula ao Hamas é o Bolsonaro. Não é o Lula que está mamando a pica do cara do Hamas que está se associando, não. É o Bolsonaro que está dizendo que o Lula é ligado ao Hamas. Caraca, as bolas do cara do Hamas estão na boca do Lula. Olha isso aqui. Está aqui. O cara ama ele. Navios militares iranianos estavam no porto do Rio de Janeiro, do lado da minha casa. Olha que absurdo esse tipo de coisa. Olha onde que o Lula está levando o Brasil em termos de geopolítica. Para vocês terem uma ideia da crueldade desse conflito, eu não vou mostrar a foto aqui, mas vocês vão ver essa foto. Tem uma foto que está circulando de uma mulher israelense, toda suja de sangue, sendo tomada como refém pelos guerrilheiros do Hamas. Presta atenção aonde a garota capturada está sangrando. Presta atenção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.